A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu não me simpar, me derrubar E eu escondar E a volta que está orinada E eu me descargo E eu espero mudar de suerte de vida Só o mundo que eu não te amo E eu te amo E eu te amo E eu te amo E eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.